Coluna Nanamira traz para a gente aqui que um juiz aqui do Distrito Federal que humilhou um PM vai ter que responder então a uma reprimenda, ele vai ter que responder a um taque. É isso mesmo, um termo de ajustamento de conduta para esse juiz do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. O caso aconteceu em uma audiência do PM André Gripe de Mello em julho de 2023. Na época o PM teria dado informações diferentes, divergentes no seu depoimento e também à delegacia. Então a delegacia no processo ele deu algumas explicações e nessa teleconferência ele acabou dando outras informações. Então o juiz concluiu que ele estaria mentindo descaradamente, ainda perguntou a ele se ele acreditaria, que ele deveria acreditar nessa grande mentira. Nesse taque firmado pelo Conselho Nacional de Justiça em maio deste ano, agora no dia 27, o juiz se comprometeu a fazer uma retratação pública ao PM, retratação que tem que ser feita em até 60 dias. Ele também vai ter que apresentar em até 15 dias uma certidão referente à produtividade dele nas unidades judiciárias em que ele já atuou e produtividade média dos juízos da mesma competência. Ele também concordou com a suspensão do exercício cumulativo e remunerado das funções judiciais e da percepção da respectiva gratificação, ou seja, vai ficar por 30 dias sem receber essa gratificação. Aqui a gente vai relembrar o caso pra vocês, a sessão aconteceu uma videoconferência com a participação do acusado, é uma acusação que envolve a prisão de um suspeito por tráfico de drogas. O juiz se dirige ao sargento e pede que ele explique as informações prestadas em depoimento que não constavam no processo, ou seja, ele acabou lembrando de mais informações, falando ali então nessa teleconferência, o juiz o acusou de mentiroso. Aqui, inclusive, o juiz disse o seguinte, que o policial continua a tentar argumentar que não mentiu, mas é interrompido novamente. O juiz diz que não está satisfeito com as explicações e alerta que ele não é um policial civil, ou seja, se ele quisesse investigar, ele que teria feito então concurso pra policial civil e que não fosse então policial militar. Vai ser punido.